Falar um pouco hoje sobre o novo Evade S-Works, o capacete aerodinâmico da Specializer e a sapatilha S-Works 7. A sapatilha ficou bem bacana, a gente já vai falar sobre ela, começando pelo capacete. Quais são as principais diferenças em relação ao modelo anterior? Apesar de esteticamente serem bem parecidos, a nova versão possui algumas melhorias em relação à ventilação. Houveram várias alterações, principalmente quando você olha os canais internos. Ele tem um desenho que é diferente para favorecer justamente o fluxo de ar que passa na parte da frente do capacete, sai pela exaustão. Essa melhora do fluxo, logicamente, consegue tirar, dissipar esse calor gerado na cabeça. Quando você olha a versão anterior, ela tem uma exaustão muito maior do que a versão atual. Isso porque eles conseguiram reduzir o tamanho do capacete atrás e essa redução, segundo a Specializer, não interferiu de forma negativa na exaustão. Pelo contrário, existe uma exaustão mais eficiente do que essa que era a maior. Além disso, para as pessoas que achavam esse EVA um capacete muito grande, muito largo, isso era uma coisa que esteticamente incomodava algumas pessoas. Ele tinha esse aspecto maior na lateral e a parte traseira dele também mais longa. Quando vocês olham na minha cabeça, a diferença é bem sutil, não sei se vai dar para perceber na imagem, mas ele é mais fino e isso não comprometeu a segurança porque eles trabalharam com diferentes compostos e a traseira também está bem mais curta, bem mais parecida com o capacete de estrada normal. Outra diferença, o fecho que antes tinha, que havia só nos capacetes EVA de triatlon, agora você pega com uma mão, você consegue fechar, é bem bacana. A única coisa que eu observei, esse capacete tamanho large, ele pesa 325 gramas. O modelo anterior pesa 317 gramas. A diferença é muito pequena, mas para quem é obcecado por peso. E engraçado que eu acho que boa parte desse peso, dessas 4, 5 gramas a mais, é por conta do sistema magnético de fecho. Eu particularmente acho que vale a pena. Com certeza 5 gramas não vai fazer você andar mais devagar. Essas são as diferenças em relação ao capacete. O mais bacana de quando acontece um lançamento, 40% de desconto no capacete na versão anterior. E quem quiser, esse é o capacete 2. Eu vou colocar o link da loja, entre em contato com os caras. Quem tiver a oportunidade de vir para cá, na Bike Tech, pode entrar em contato com os caras. E é isso. Em relação à sapatilha 7, quando comparado com a sapatilha 6. Eu acho que eles resolveram, não diria problemas, mas eles fizeram alterações baseadas nas principais reclamações em relação à S-Works. A S-Works é uma sapatilha de extremo desempenho. Muitas pessoas compram a melhor sapatilha achando que essa sapatilha vai ser relativamente confortável. E nem sempre é o caso. Mas mesmo assim, eles fizeram alterações talvez para agradar a maior parte do público. E a maior parte do público nem sempre são os profissionais. Quais foram as principais diferenças? Existe uma grande reclamação em relação ao suporte do calcanhar. Que ele é extremamente eficiente, mas ele pode se tornar desconfortável porque ele fixa muito o seu calcanhar. Então, eles deixaram um pouquinho mais largo, mas talvez a principal diferença é que eles deixaram um pouquinho mais acolchoado essa área. O que melhora a sensação de conforto, tentando não prejudicar a fixação, a estabilidade do pé. Além disso, eles também deixaram um pouquinho mais larga a sapatilha aqui, muito pouco, alguns milímetros. O que pode agradar as pessoas que tem um formato do pé um pouco mais largo, mas pode desagradar aquelas pessoas que tem o pé mais fino. Em relação ao disco boa, que é o dialzinho, a catraquinha, antes era de plástico, super eficiente, mas tinha o acabamento de plástico. Agora você tem de metal, ele é maior. Eu não diria que houve uma melhora significativa na qualidade do ajuste, mas esteticamente, talvez a durabilidade é bem melhor. A língua da sapatilha, eles também melhoraram o acolchoamento, porque como vocês podem perceber, nessa versão, era praticamente só uma tira, o material couro sem acolchoamento. Agora eles incluíram algum acolchoamento aqui, então quando existe essa sobreposição do material, que você ajusta, talvez seja mais confortável. A grande diferença em relação à qualidade, à transmissão de potência, a sola de carbono. O que eles fizeram é tirar o excesso, o suposto excesso de material nas áreas onde não é necessário, e passaram esse material para a área onde há transmissão de potência, porque assim você consegue ter uma sapatilha que é mais rígida, melhor transmissão de potência, sem aumentar o peso. Então, colocaram mais material onde é necessário, tiraram o material onde não é necessário, e o resultado disso é esse desenho mais rebuscado na sola, quando você compara com a versão 6, que é um desenho liso, uma placa de carbono, onde você tem praticamente a mesma característica em toda a sola. Aqui você tem características específicas de rigidez ou não, nos pontos onde interessa. Se eu lembrar de mais alguma coisa, ou se eu esqueci de alguma coisa, coloque nos comentários abaixo. Versão unissex. A Specialized está voltando para o unissex, tanto a sapatilha quanto o capacete, para homens e para mulheres, mesmos modelos, mesmas cores. Sapatilha é bem bacana, 400 dólares o preço se manteve em relação à versão anterior. A vantagem é que a versão anterior, 25% de desconto, é muito bacana. Isso está acontecendo na Bike Tech, mas eu acho que provavelmente quase em todos os revendedores, você vai ter, pelo menos aqui nos Estados Unidos, você vai ter esses descontos. Última coisa em relação ao capacete. Eu gosto do Evade, eu gosto dos capacetes da Specialized. Da Specialized, eu adoro o Prevail, mas eu nunca gostei do Evade, porque o Evade, para a minha cabeça, ele incomoda aqui na lateral. Engraçado que o modelo novo, apesar de ter a redução do volume na lateral, ele é muito mais confortável do que essa versão. A sensação que eu tenho, e aí a minha cabeça, o meu formato de cabeça, o Prevail, o Evade 2, para mim, ele é muito mais confortável, sem dúvida nenhuma, principalmente se eles conseguiram melhorar o lance da ventilação, porque aqui em Miami é muito quente, e é isso. Então, antes de, como todo capacete, como toda sapatilha, é um equipamento pessoal, tem que colocar no pé, tem que colocar na cabeça, para ter certeza que vai ser uma ótima opção para você, mesmo quando você tem o mesmo modelo, quando muda de um ano para o outro, pequenas diferenças no desenho podem fazer com que esse capacete que era fantástico seja desconfortável, ou esse que pode ser desconfortável. Se você experimentar a versão anterior, você vai ter um capacete confortável, e além disso, você vai comprar na promoção. Eu acho que é isso. Tchau, até a próxima. E como eu disse para vocês, capacete evade, 40% off, sapatilha, 25% off. De verdade, ao mesmo tempo que eu adoro mostrar esse tipo de coisa, eu fico com o sentimento de que só mostrar não ajuda a transmitir a oportunidade de comprarem, etc. Mas se você tiver alguém vindo para cá, tiver algum amigo, alguém que possa levar, está aí a dica, e é isso. Para quem gosta de combinar, 7, Prevail 2. Uma coisa que eu esqueci de falar do capacete, houve uma melhoria também no sistema de retenção da nuca. Deixa eu ver se consigo mostrar. O sistema de retenção, houve uma melhoria na possibilidade do quanto você consegue personalizar o ajuste. E principalmente para as mulheres, você tem um espaço para passar o cabelo, quando elas fazem rabo de cavalo. Esse ajuste e esse ajuste, você conseguir personalizar o máximo possível para você ter um capacete, que ao mesmo tempo que é estável, bem fixado, sem estrangular a sua cabeça, é super importante. Quando você experimenta o capacete, que você sente que você tem que apertar todo o capacete para ele ficar estável, geralmente é desconfortável, talvez não seja tão eficiente quanto uma boa fixação, justa, mas não apertada. Então, na hora de comprar o capacete, tem que se certificar de que está justo, mas não estrangulando, te enforcando. Eu acho que é isso. Última. Quando eu fiz sobre Gravel, Gravel. O pessoal perguntou para falar sobre a Slate, que é essa bike da Cannondale. Eu vou falar sobre ela, não hoje, mas está anotada a sugestão. Assim que der, eu falo sobre essa bike. Eu falo sobre essa bike.